Henan Guedes, bola aberta na direita, Rossi encara a marcação, tem por ali o Rodriguinho, ele carrega o chute rasteiro, Tassiano, defesa do Geórgime! Impressionante o que faz o goleiro do Vila Nova, de novo pra você Tassiano, em duas opções, defesaça do Geórgime, defesaça do goleiro do Vila Nova, tem mais Bahia chegando, Tassiano! De novo o Geórgime! Conseguiu evitar a saída ali, o zagueiro, Patrick, Galdezani, Rodriguinho, boa troca de passes, Rossi vai pintar o primeiro pra fora! A finalização e quase, quase o primeiro, hein? Dominou, Rodriguinho, na entrada da grande área, o levantamento de perna esquerda, a disputa pelo alto, de novo o Rodriguinho, Galdezani de direita, defendeu o goleiro, o Geórgime! Vai fazer gol, se ele mete essa, eu ia ficar eternizada, olha aí o chute do Galdezani, a defesa! Encara a marcação do Cardoso, Rossi leva melhor, vai pintar o cruzamento, vai passando na frente da grande área, hein? Chegando pelo outro lado, vai pintar o chute cruzado, Tassiano se chicou todo e não alcança! Pra você, todo lance, toda jogada! Que perigo! O chute cruzado, o Geórgime dá um... Vou completo daqui a pouco! Tem esse canteio pro Bahia, cobrado na primeira trave, Tassiano na sobra, Geórgime! De novo pra você, a cobrança de escanteio, Tassiano e depois mergulhando Rossi, defesa do Geórgime! Por todos os ângulos, pra você conferir com o pé esquerdo, é o nome do jogo até aqui! 42, Renan Guedes. Beleza, daqui a pouquinho o Pedro Moreno traz análise dessas duas equipes! Opa! Meu Deus do céu, olha o gol do Bahia! Gol do Bahia! Que bobeira! Olha aí pra você o lance, o zagueiro volta a bola! Pro Geórgime! Ah, Geórgime! Ah, Geórgime! A gente falou tanto de você durante o jogo! Pedro Moreno! Vai acabar a partida! Tony Anderson! Passe mais a frente, Rodriguinho! Recupera a posse de bola! Ô, Vila Nova! Mas não dá tempo pra mais nada! Fim de papo no estádio de Pituaçu! Pôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô